O sorriso cura a alma, a alegria transforma o coração Vamos lá Santiago, ficar triste não é bom Cadê o sorriso? Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava, é de uma boa lampada Samba, samba, samba o Lelê, samba, samba o Lala Samba, samba, samba o Lelê, pisa na barra da saia Tem que ser educado, dizer por favor é obrigado Santiago já sabe, se não vai ficar complicado Samba, samba, samba o Lelê, samba, samba o Lala Samba, samba, samba o Lelê, pisa na barra da saia Criança bonita é criança educada Vamos cantar com Santiago Todo mundo Tem que ser educado, dizer por favor é obrigado Santiago já sabe, se não vai ficar complicado Samba, samba, samba o Lelê, samba, samba o Lala Samba, samba, samba o Lelê, pisa na barra da saia Samba, samba o Lelê, samba o Lelê, samba o Lelê, pisa na barra da saia Tem que ser educado, samba, samba o Lelê, pisa na barra da saia Samba, samba, samba o Lelê, samba o Lelê, pisa na barra da saia Samba, samba, samba o Lelê, pisa na barra da saia Samba, samba o Lelê, pisa na barra da saia A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Xavier do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Xavier do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Xavier do fundo do mar O sorriso cura a alma A alegria transforma o coração Vamos lá, Santiago! Ficar triste não é bom! Cadê o sorriso? Uhul! Samba Lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava É de uma boa lampada Samba 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 Lelê Samba Samba Lelê Pisa na barra da saia Tem que ser educado Dizer por favor é obrigado Santiago já sabe Se não vai ficar complicado Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Pisa na barra da saia Samba 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 Lelê Pisa na barra da saia Criança bonita é criança educada Vamos cantar com Santiago Todo mundo Tem que ser educado Dizer por favor é obrigado Santiago já sabe Se não vai ficar complicado Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Samba Samba Lelê Pisa na barra da saia Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Pisa na barra da saia Tem que ser educado Dizer por favor e obrigado Santiago já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolalá Samba, samba, sambolelê Pisar na barra da saia Samba, samba, sambolelê Samba, sambolalá Samba, samba, sambolelê Pisar na barra da saia Alegria! Alegria! A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Xavier do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Xavier do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Xavier do fundo do mar Baixe agora mesmo todas as músicas do nosso canal com o nome da sua criança E encomende os vídeos com o seu rostinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau